No Rancho Fundo De olhar triste e profundo O moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos d'água Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo o cigarro do companheiro Ele pega na viola E a lua do esmola Lembra o canal desse moreno No Rancho Fundo E a última palmeira Já morreu na portuguesa Liberaram-se dos meus irmãos E esta tristeza Feche de pretas da natureza Só por causa do moreno Era grande E o chefe de preta Pra uma casa E o chefe de preta E o chefe de preta Se não soubesse A tristeza Lá na serra Mandaria Mandaria Pra pra cima Todo amor Todo amor Cria na terra E o chefe de preta Porque eu moreno E o que fez Teu reche frio O céu melhor Que vem do mundo Vista brocha E o chefe de preta Que vem do mundo Cria na montanha E o chefe de preta Lembra o chefe Da moreno A CIDADE NO BRASIL